Uma história de amor, carinho e dedicação. Dona Lídia cuida do sobrinho desde quando ele tinha um ano de idade. A mãe biológica permitiu que a criança fosse morar com a comerciante por alguns meses. Nesse período, o garoto se apegou à tia e não quis mais voltar para casa. Eu saí de caseiro, aí eu pedi para ele comigo, ela deixou. Retornando para casa, aí eu devia ele para ela. Só que ele ficou doente, aí ele voltou para casa de novo e está até hoje. André é tratado com muito carinho e atenção e recebe um cuidado especial, já que tem paralisia no lado esquerdo do corpo. Agora, depois de oito anos, a mãe biológica resolveu entrar na justiça para que a criança volte a morar com ela. Dona Lídia tem a testa quarta-feira para devolver o sobrinho. Me notificaram, eu fui simplesmente, ele não me escutou e disse que eu tenho que devolver, porque eu não tenho direito em nada. O promotor que acompanha o caso diz que Dona Lídia teve tempo suficiente para regularizar a situação do garoto na justiça, mas adianta que esta não é uma decisão definitiva. Vamos deliberar mais adiante neste procedimento com bom senso. Se acharmos que a decisão preliminar não se mostra satisfatória para o interesse da criança, dependendo do que surgir mais adiante, nada impede uma reconsideração, uma guarda compartilhada no momento de transição entre a mãe biológica e a tia. A volta ao lar também não agradou a própria criança. Você quer ir voltar a morar com a sua mãe? Não, não. Por que não? Porque eu não quero, foi ela que me criou. Você gosta da Lídia? Gosto. Você não quer ir embora? Não. A Lídia te dá carinho, o que ela faz com você? Ela me dá bom entusiasmo. Ela me dá carinho. Nossa equipe de reportagem procurou Elisângela, a mãe biológica de André, mas ela não foi encontrada. De acordo com familiares, Elisângela só quer a guarda do garoto para conseguir benefícios financeiros. Sei que ela não trabalha e eu sei que ela só quer a criança, o André, porque ela quer aposentar para pegar o benefício dele. Tanto do bolso também, que ela não dá, desde a época que eu morava lá atrás. Se a Lídia não devolver a criança, ela pode responder a processo na justiça.